Você viu essa notícia? Google Pixel 8 pode forçar a Apple a lançar mais cedo pacote de recursos de inteligência artificial para o iPhone. Mas quais são os estratégias que estão por trás dessa notícia? O Google é a primeira marca a trazer a inteligência artificial para dentro do software de imagens de fotos em celulares. Isso mostra uma tendência. Eu não sei se você sabe, mas em 2011, o Google comprou a divisão de celulares da Motorola por alguns bilhões de dólares, principalmente por causa das suas patentes. Algo em torno de 17 mil patentes. Comprou a divisão da Motorola em 2011, mas vendeu para a Lenovo em 2014. Entre várias razões estava o desenvolvimento do Android, o seu sistema operacional para celulares, que em 2011, nos Estados Unidos, já tinha mais de 50%. E globalmente, em 2023, já tem mais de 70% do mercado. Enquanto a Microsoft dominou os PCs, o Google agora domina os celulares. Outra estratégia que o Google quer produzir os seus celulares também lá na Índia, igual a Apple está fazendo. A questão é que quem produz o celular da Apple também produz o celular do Google. Olha só, Google está negociando com a Foxconn. A Foxconn é uma das maiores indústrias de eletrônicos do mundo. E adivinhe só, ela é de Taiwan. Coincidências ou não, o presidente da Foxconn se candidatou à presidência. Além disso, ele anunciou que vai começar a produzir carros elétricos. Mas não com marca própria, mas produzir, por exemplo, para a Tesla. Sim, Taiwan é tão estratégico que 60% do mercado global de chips pertence à TSMC, empresa taiwanesa. São tão grandes que vão investir só 13 bilhões de dólares para produzir demandas de inteligência artificial. Ou seja, você provavelmente está segurando um celular produzido por uma empresa taiwanesa. Agora que você sabe que a mesma fabricante que produz o iPhone da Apple ou o Pixel do Google e que as maiores diferenças estão no software embarcado ou na marca, qual dos dois você prefere? Um iPhone que não traz tanta novidade ou um Google Pixel que traz a inteligência artificial embarcada? Comenta aí quem vai vencer essa guerra. Ah, e meu nome é Johnny Lan, eu sou especialista em estratégias de marketing digital e vendas. E se você quiser saber mais notícias estratégicas igual a essa, não deixe de me seguir. E agora que você já sabe, me conta aí! E aí E aí E aí Obrigado.